Alimentação, voltamos. Alimentação e saúde. O que se deve comer e não comer? O que a gente deve fazer para ficar melhor, com a energia melhor, através dos alimentos? Sara Dabar, dá parabéns para o programa, está adorando. Ricardo, Santa Teresa, disse que o fumo não faz muito mais mal do que qualquer comida? Não queremos falar sobre isso. A gente não está falando de fumo, né? E como se gava, né? Deixa isso para outro programa. E se ele, ele é do governador, o endereço do doutor Jorge Baixos Garcia. O senhor tem certeza que não quer dar o endereço? Eu vou dar, amigo. Não, não, não. Eu sou antiético e eu vim para o programa de televisão e ficava dando o meu endereço. Nada, Jorge. As pessoas querem saber. O que é o doutor Jorge? A gente está no catálogo de telefone. O cunha no catálogo e pergunta o telefone. O senhor não tem? Eu não vou dar o meu endereço para ninguém. Então, doutor Jorge Baixos Garcia. Eu vim aqui para esclarecer. Isso, está esclarecendo a beça. Agora, olha aqui. João de Botafogo, é bom saber que uma pessoa como o Luiz Eduardo Carvalho é presidente de um órgão que trata dos alimentos e está dando parabéns pelo programa. E tem uma pessoa aqui que eu perdi. Ah, Marisa da Gávea. Gil, será que você poderia deixar o Luiz Eduardo falar mais? Mas eu de propósito não estou deixando porque ele é contra tudo e contra tudo. Não é verdade isso. Não é? Então tá. Então vou te fazer uma pergunta. Marisa da Gávea quer que você fale bastante. Porque a gente está boicotando ele de propósito. Quer ver? Alexandre de Copacabana pergunta, os refrigerantes dietéticos, eles fazem mal? Foi para interromper. Eu não disse que açúcar é todo químico. Eu acho que não. O açúcar é todo natural. Ele é feito de cana-de-açúcar. Agora, comido em excesso, realmente desequilibra a linha caçada. Açúcar branco? Açúcar branco. Ele é feito de cana-de-açúcar. Mas ele é natural? E artificial, tem que pegar por partes. Artificial é o adoçante químico. Esse sim, químico. É açúcar branco que passa por uma transformação química que é cancerígena. O sal, eu escutei isso uma vez. Qual é a substância presente no açúcar branco que é cancerígena? Não sei. Eu li uma vez, tem uns 10 anos, deixa eu te falar. Você pode até dizer se isso é verdade. Não é pode ser do sugar blues, que eu li há muito tempo há tarde. Que o processo de refinação do sal e do açúcar é cancerígena. Por isso que, por exemplo, há anos que na minha casa tem açúcar mascavo. De vez em quando eu caio numa tentação e tomo aqueles adoçantes que também fazem mal. Mas isso é verdade? Você pode até esclarecer porque eu acho que deve ter alguma coisa. Você escuta falar que tem cromo na gelatina, que tem SO2 no suco, que tem botulismo no patê. Você não escuta ninguém falar qual é a substância que está no açúcar que faz mal. Qual é a substância? Eu também não sei não. Eu lhe pergunto. Eu não sei também. Mas então como é que existe essa informação? Eu queria completar o raciocínio do dietético primeiro, aquela primeira pergunta. Eu queria mostrar o seguinte. Aqui tem vários refrigerantes em lata nos Estados Unidos. O mesmo refrigerante, se você olha, as duas latas são iguais. Só falta uma informação que está aqui. Esse aqui é o americano. São iguais as latas. Tem uma informação aqui a mais. O uso desse produto pode ser danoso à sua saúde. Esse produto contém sacarina, o qual tem sido observado como causador de câncer em animais de laboratório. Aqui tem sacarina. Sacarina tem sido visto como causador de câncer. Todas as latas americanas têm isso. No rótulo frontal, em cor bem destacada, no rótulo da frente. Olha aqui, ele está gostando. Eu quero mostrar as outras latas. São vários produtos. Olha aqui, de outros dietéticos americanos aí, que tem escrito a mesma coisa. Pepsi Light, todos eles, tá? Todos os adoçantes artificiais, isso aqui é o Sweet and Lock, em português é doce menor, e todos os demais. Todos eles têm um alerta aqui em cor diferente. Ele está em azul, o alerta está em vermelho. O uso desse produto pode causar câncer. Então, isso é informação ao consumidor. Eu disse que o açúcar em excesso, de forma não moderada, ele realmente pode não fazer bem a saúde. O que a gente não pode levar o consumidor a pensar que o açúcar mascado é diferente, porque não é, ou que o açúcar cristal é diferente, porque não é, porque ele é igual. Então, você pode levar, e não quero levar o consumidor a consumir isso, em vez de açúcar, porque isto é pior. É melhor açúcar do que isso? É menos pior açúcar do que isto. O beterraba, que é o câmera que está ali, ele sempre participa do problema. É o seguinte, o beterraba, né? O quê? Sem beterraba. Você segue no beterraba? Ai, que massa, mas olha só. Ele disse que a irmã dele, olha que fato incrível, gente, fantástico e extraordinário. A irmã dele caiu um pacote de gelatina em pó no colo dela e furou a saia. Como é que você pode explicar uma coisa dele? Porque eu fiquei passada. Não, que química que tem ali para furar um pano? Pensa bem. O que você acha? Eu não, eu não sei. É pra ver a coisa. É pra ver a coisa. Mas o Miguel pode conseguir chamar e eu vou apresentar, mas eu não... Não é que pode. Agora deixa o Marco Católa lá para ver. Então foi dito aqui que é melhor você comer açúcar branco e engordar do que você comer... Não, eu não falei comer e engordar, comer moderadamente. Não, eu não falei comer uma feijoada desse tamanho, cheia de gordura e no cafezinho tomar com adoçante porque duas colherzinhas de açúcar vai engordar. Isso realmente é ridículo. O adoçante vai engordar mais, segundo ele, que já engordou feijoada. Duas colherzinhas de açúcar, que é uma feijoada, não é nada. Absolutamente nada. Marcelo. Marcelo. Veja bem. Pra que que vai comer açúcar artificial, adoçante artificial, não sei das quantas, pior, não sei do que, não sei o que lá. A própria natureza já indica que as frutas têm o açúcar necessário. Ah não, esse raciocínio é muito alimentar, básico. O alimentar não é não, mas é básico. É claro que a gente sabe o que é melhor comer fruto, mas a gente gosta do refrigerante. Mas se você objetivar sobre um prisma de um raciocínio, de um raciocínio onde você dá a ênfase ao respeito ao teu organismo, à tua máquina, você vai suprimir algum consumo de alimentos que são peneciolos. Veja bem, eu comia carne normalmente há 12 anos atrás. Comia muita carne. Depois me conscientizei porque fui no matador, eu tive uma visão constrangedora. Nunca mais comi. Mas isso também... Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Porque você come hoje peixes. Porque me deu dó do bicho morrer. Mas você come peixe? Em segunda instância, por causa da minha circulação. Você come peixe? Porque a circulação é o seguinte, está aqui o ducto sanguíneo. Se você... É a mesma coisa que o trânsito. O trânsito engarrafado é molécula de gordura. A artéria, ela vai funilando. A horta abdominal, ela é grossa. O calibre grosso que passa na horta abdominal. Agora, o calibre de uma artéria cerebral é dessa espessura. Entende? Isso tudo vai irrigar o teu cérebro, vai desenvolver o teu raciocínio, etc. Mas volta na carne que você falou. Mas por que a carne, o braço sanguíneo, eu não entendi por mim, não. Por causa do matadouro, Marcelo. Mas você fala que a carne magra... E essa coisa do matadouro, o que que é? Você não olhou matar o bicho e não gostou. Eu quero saber o seguinte, você come peixe? Eu... Porque a teoria de quem não come carne... E diz que porque é animal. Você come peixe, o peixe você vai pescar, coitadinho, porque está se batendo. Não, nesse prisma, justamente, eu procuro... Você sabe como que mata galinha? Eu chegar a um ponto realmente real. Justamente, se eu estou com piedade do boi, eu também vou ter do peixe. Então eu fiz caça submarina um tempo. E depois de um tempo de fazer caça submarina, me constrangi realmente de matar o bicho, etc. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou viver se eu não como o bicho morto? Mas depois que eu descondicionei minha mente, eu descobri que as fontes proteicas, os aminoácidos, os tais aminoácidos essenciais, isoleucina, leucina, tritofano, metionina, cestina, valina... Ah, não fala isso, não fala normal. Por que que tem isso pra gente comer? Você vai comer para você. Nos cereais, nas reguminosas, se você faz uma alimentação balanceada... Olha, Boris, eu digo que eu como feijão. O doutor Jorge Bastos Garcia diz que eu parar de comer que envelhece. Graças a Deus, uma telespectadora aqui disse... E o dia lembravamente? Olha, Eduardo de Petrópolis disse, pode comer o seu feijão numa boa, que você vai continuar um barato. Obrigada, Boris. Porque se eu não comer feijão, eu não comer carne, como é que tem isso? Eu tomo espirulina, eu tomo espirulina, porque eu só como arroz integral, verdura, até que um peixinho no japonês, eu como que eu adoro aquela raiz forte. Agora, eu tomo espirulina, porque exatamente tem a proteína que a gente precisa, de alguma forma. Agora, eu tomo grãos, e vou deixar por quê? Porque o ser humano tem liberdade pra comer. Nós, aqui na mesa, temos liberdade de escolha. Quando se pode, né? Quando dá o bolso, né? Você não vê gordo em campo de concentração. Se você passa... Não, se você vive num país, ou então você vive numa sociedade que as pessoas não têm o que comer, aí você tem que parar e pensar. Agora, a gente discute frescura. Ah, não come carne, porque a carne tá não sei o quê. Não come açúcar. Você é frescura, gente. Não, não pode ter rosto. É frescura. É gosto. É gosto. É pra diferença. Você pega a galinha, pendura pelo pé. Preferência. Não tem nada de frescura. Deixa eu explicar como é que... Faz um pouco de terrorismo. Imagina. Como é que mata a galinha lá no frigorífico? Como é que mata a galinha no frigorífico? Pendura a galinha pelo pé, num arame, não é? Que vai correndo. Corta na boca dela, como se fosse a língua, faz um corte com uma tesourinha pequena. Deixa sair todo o sangue. Ela morre por perda de sangue. Porque se ela morrer com o sangue dentro, ela fica rocheada e tal. Só pra ela ficar bonitinha, com aquela cara saudável, amarelinha. Ou seja, o senhor não aconselha comer galinha? Não, porque ele disse que não. Não, não, não. Eu só quis ajudar. Doutor Jorge Bacaccia. Pra aqueles que estão preocupados com a vida dos animais, eu quis dar até mais um Então, doutor Jorge Bacaccia, o Marcelo não come carne. Ele teve um choque quando viu o boi ser morto e tal. E pelo que ele disse, a carne até faria mal e tal à saúde. O que o senhor diz como médico endocrinologista? Carne faz mal? Carne vermelha de boi? Não, mal não faz. É proteína pura. Mas que você saiba que o boi submetido no matador, na hora da morte, está muito cheio de adrenalina e que você incorpora aquela adrenalina a você. E a adrenalina é uma substância que te deixa completamente nervoso. Você está incorporando com a proteína a adrenalina do boi. O Marcelo quis passar, o peixe não, o peixe não, o peixe não. O peixe pula na vara. Mas eles todos quando criados com carne de boi, é um choque do matador, né? É um choque do matador. É um choque de caminhar naquele coisa. O boi passa muito tempo sendo violentado com aquele processo da morte. O processo da morte é mais demorável. A galinha também, dentro daquele caixote que ela fica, é uma coisa. Então, não esclarece nenhum. Agora eu quero saber, doutor, o que o senhor diz para o senhor? Eu não sou tão radical assim, a ponto de suspender isso tudo, porque eu acho que eu estou preocupado aqui na mesa com a verdade nutricional. O que é melhor para uma pessoa existir, sob o ponto de vista nutricional. Qual é o melhor caminho que você tem para se nutrir melhor? Qual é a forma, ou a fórmula, entre aspas, para que você tenha uma vida mais sadia, sob o ponto de vista de você não ter doenças físicas acarretadas por uma má alimentação? O que a gente quer mostrar é isso. O que a gente quer deixar para o telespectador é que determinadas coisas, determinados alimentos que você ingere, vão lhe fazer muito mais malefício do que o benefício que você poderia tirar com uma alimentação mais sadia. O que a gente está querendo mostrar é que obesidade corre por conta de uma alimentação inadequada. E não só também por um perfil psicológico inadequado, por um ritmo de trabalho inadequado, pelo hereditariedade que a pessoa traz geneticamente, que ela tem que ser uma pessoa mais policiada, porque ela já traz no próprio tempo uma capacidade de ser uma pessoa do mesmo. A partir da tese do Luiz Eduardo, de que os adoçantes artificiais, o senhor e a Elisa Bevedo precisam falar sobre isso, fazem mal. Inclusive está escrito na lata americana, da câncer animais no laboratório. A lata americana chama a atenção de sacarina. O que o senhor faz? Como é que o senhor faz? Parece que a Diet Coke nacional, eu não sei, é sacarina ou é estévia? Não, a Espartame e a Sacarina. É a Espartame e a Sacarina. O que o senhor faz? E a Lígia? A Lígia e o senhor? Lígia, você manda tomar a Diet Coke? Não, eu inclusive dentro da minha dieta de spa, durante a semana inteira, tem até a Diet Coke no hotel e tal, mas eu proíbo a Diet Coke. Eu acho que é uma coisa que você está ali instruindo uma pessoa, você diz que não faz bem e até não dá para ela, mas você não pode impedir que a pessoa chegue em casa e tome o que ela está aqui fazendo. Diet Coke no Brasil, Lígia, mas para dar um apoio ao diabético. Mas o diabético vai adoecer mais ainda, gente. O diabético já é uma pessoa doente, mas como ele tem que entender... Mas não é com a propaganda, mas não tem nada a ver o diabético com o corpo. Não, a propaganda chama a atenção que é uma caloria só e você pode usar com o diabético. Você para essa história, porque é de diabético e de gordo. Nem todo o diabético é diabético, nem todo o diabético é gordo. Se o diabético for obeso, ele já é muito mais propenso a morrer. Agora, doutor Jorge, como é que se faz, como é que se fabrica uma coisa cancerígena e dá para um doente diabético? Eu quero entender isso. Isso é cancerígena em laboratório para teste em animal. Não é que se você for tomar um Diet Coke, você vai ficar com câncer. Então, eu quero saber a receita. Quantos refrigerantes de diabetes uma pessoa pode tomar? Uma por semana, por mês? O que isso aí a gente fez o doutor? A SBCT americana recomenda duas por dia. Duas latas por dia? A SBCT americana, que é o IFT, recomenda no máximo. Eu não disse que é cancerígena, eu disse que é cancerígena em laboratório para um teste de laboratório para a sacarina ou é. Eu não disse que é cancerígena, eu disse que além desse limite, torna-se um risco. Então, até uma alimentação em excesso também é. Você está violentando o seu organismo, está violentando as suas células, você está violentando as suas moléculas, está violentando os seus vatos. Eu quero saber, você fez uma alimentação mal. Comercial. A alimentação é errada, sabe o que é? Grandes quantidades em excesso. Não, vocês todos foram criados com carne. Não, 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 você foi criado com carne. Você foi criado com açúcar. Você foi criado de pequeno com tudo. Até você pode comer carne, você pode comer açúcar agora. Você não pode fazer a loucura de se alimentar em exageros só de doces, só de carnes, só de... Você precisa ter a condição de equilíbrio mental, emocional, de padronizar uma alimentação para você, variada, em pouca quantidade. Aí vai para o analista todo mundo, porque as crianças não são analistas. As crianças estão aí tomando Coca-Cola, comendo doce, comendo feijão, comendo carne, e não acontece nada. Para com isso. Ela, ela, elas, você com isso ocasiona para que uma criança dessa que a Marilheira está escrevendo, será o futuro, o futuro cliente de uma hidroclologia. Então eu posso falar, olha, vamos pedir os comerciais. Ainda não ficou claro para mim a história do feijão envelhecer. No próximo bloco eu preciso falar sobre isso. Agora, já é um alento você poder tomar duas latinhas de Coca-Cola, de dieta desses refrigerantes. Adultos. Adultos. Isso já é um presentinho, uma gracinha que o Canal Livre de hoje faz com os telespectadores por dia, Leblon. Ou então, é um dia, se eles trocam... Comerciais e voltamos já com tratamento de colágeno, que Ruth do Leblon manda perguntar se isso dá pé ou não deve ser feito. Até já. Com mais de 35 mil médicos, a Unimed oferece a você a mais completa assistência médica, atendimento em consultórios e a maior rede hospitalar do Brasil. Faça um plano de saúde Unimed, o maior e melhor plano de saúde do país.